Bem-vindos à Sala VIP, o espaço onde todas as semanas falamos de modalidades desportivas aqui na Bola TV. Hoje vou estar à conversa com o atual Presidente Federativo e ex-atleta internacional de ténis de mesa, Pedro Miguel Moura. Pedro, é um gosto tê-lo aqui no programa, bem-vindo à Sala VIP. A elite do ténis de mesa nacional tem conhecido, como sabemos, resultados excepcionais, só para recordar aqui alguns episódios, título europeu por equipas em Lisboa, justamente no ano passado, no meu Arena, 4 medalhas no europeu deste ano, realizado na Rússia, Marcos Freitas acaba por conseguir chegar ao top 7 neste momento. É justo dizer que o mais difícil vem aí agora, na medida em que para subir ainda mais é preciso defrontar, vencer a Armada Chinesa. É justo dizer isto? É justo dizer, é justo reconhecer que, até porque as expectativas que os nossos atletas, os nossos melhores atletas criam em volta dos resultados que têm conseguido, obriga a pensar-nos mais alto. top 7, Marcos Freitas ser número 7 do ranking mundial, com 5 asiáticos, 4 chineses, 1 japonês e somente o alemão Dmitriov Tcharov pela frente, significa que o caminho agora é árduo, cada vez mais duro, cada vez mais difícil. Falo do Marcos, não posso esquecer os restantes atletas, a restante equipa, a ambição que todos eles apresentam nos resultados, seja a nível individual, seja a nível coletivo. Portanto, o caminho agora é mais duro, com obstáculos mais difíceis de ultrapassar. Pedro Refino foi campeão europeu, foi treinador do ano em 2014. Doutor, se para além do argumento que era necessário, e é o argumento que tem utilizado, que era necessário encerrar um ciclo, iniciar outro, exatamente quais as razões objetivas que levaram à admissão do Pedro Refino? Na altura em que foi encerrado este ciclo, nós demos as explicações que devíamos dar e que era importante dar. Nós, enfim, viemos para este projeto da federação, eu vim com uma equipa atrás com um objetivo claro. Um dos nossos compromissos foi o de tentar proporcionar aos nossos atletas todas as condições para que este mandato, para que este ciclo olímpico terminasse da melhor maneira possível. Um dos nossos lemas, e lembro-me bem quando nos atirámos à candidatura do Campeonato da Europa, foi que no dia 28 de setembro, que era o dia da final, à noite, tivesse acontecido aquilo que tivesse acontecido, era importante que todos fôssemos para a cama com a consciência tranquila que demos os melhores. Demos o melhor de nós próprios todos para conseguir os objetivos. E, portanto, nessa perspectiva, esta alteração surge com o objetivo de que no final do próximo ano, do próximo verão, quando tiverem terminados os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, todos consigamos dormir com a consciência tranquila, que demos o melhor e, portanto, fizemos o melhor que podíamos para conseguir os objetivos que são altos, que são ambiciosos, muito duros. Mas o Pedro Rufino não correspondeu e, por isso, o fecho desse ciclo, na sua opinião? Achámos que era, internamente, que era necessário partir para uma nova etapa, com outras premissas. Sabe que o Pedro, pouco tempo depois, deu uma entrevista a um jornal a dizer que aquilo que a Federação fazia, não tinha ou realizava junto da Seleção Nacional, não tinha impacto nenhum nos resultados finais que os atletas apresentavam. Essa, de facto, é uma das grandes discordâncias que nós tínhamos em relação ao pensamento. Nós acreditamos que é possível ter uma intervenção, uma interferência positiva no rendimento de atletas e ajudá-los com o objetivo de os ajudar a conseguir aqueles que são os seus objetivos, os objetivos deles, e que não são os nossos, porque eles é que são os verdadeiros protagonistas. Acreditamos que o campeonato da Europa, o facto de termos organizado em Lisboa, os poderá ter ajudado a ser campeões da Europa e acreditamos que algumas das decisões, queremos acreditar e que algumas das decisões que temos tomadas têm ajudado também a conseguir alguns dos resultados positivos, sempre partindo-se da premissa, que é fundamental, e até porque esse foi o ponto de partida desta direcção e deste presidente, que os atletas são os verdadeiros protagonistas. Todos nós, ou quase todos nós, somos ex-atletas, ex-mês-atletas, passámos pela competição e, portanto, percebemos que o verdadeiro protagonista é o atleta, é ele, ele é que é a estrela e é para ele que todos temos de trabalhar. Portanto, a dada altura deixou de haver sintonia entre selecionador e direcção. Há quatro mesatenistas chineses no top 7 mundial, onde está, como já recordamos aqui, o Marcos Freitas. É devido a este enquadramento que acaba também por contratar o chinês Kong Guopin para selecionador nacional? Há várias razões, naturalmente que a nacionalidade é uma delas, mas não é só, não é? Toda, penso que é de conhecimento comum e não é preciso ser um experto no desporto para toda a gente saber que a China é a capital, é o país que domina até mesmo no mundial, com exceção de alguns pequenos ciclos que foram de interrupção. O Guoping Kong é um treinador chinês com currículo no seu país, fez parte da sua carreira na Alemanha, está em Portugal há 12 anos, conhece os nossos costumes, a nossa língua, os resultados que o clube ao qual está ligado têm apresentado falam por si, são positivos. Nós, antes de fecharmos o acordo para este último ano, o nosso ciclo para este próximo ano, fizemos de uma maneira discreta algumas experiências, o Guoping esteve com alguns dos atletas da seleção portuguesa, em alguns opens que foram disputados na Ásia, para percebermos também o enquadramento e porque o próprio treinador pediu para perceber como é que poderia ser útil, como é que poderia ajudar e se realmente poderia ajudar. E, portanto, depois foi tomada a decisão de levar já ao Campeonato da Europa. Portanto, os resultados poderiam ter sido melhores, de facto, poderíamos ter validado o título de equipas, mas perdemos para o novo campeão da Europa, depois de quatro horas de uma batalha bem dura. E, portanto, para uma equipa que acaba por ser a besta negra de Portugal nos últimos anos, portanto, no meu mandato, ou no nosso mandato, temos quatro, cinco encontros com eles e só os batemos uma vez, em Baku. Portanto, o Guoping conquistou quem tinha de conquistar, que eram exatamente aqueles que interessavam, fez o seu trabalho. Uma pessoa assertiva, calma, conhecedora do seu ofício, de fácil trato. Portanto, nós estamos, numa primeira análise, totalmente satisfeitos com aquilo que aconteceu em Queteremburgo e, portanto, com tudo para continuar a trabalhar para que tudo continue a correr pelo melhor. E ele vai acumular dois cargos, o técnico do Clube de Ténis de Mesa de Mirandela e também o de selecionadora nacional. Uma das razões... Será assim o formato? Será assim o formato. Uma das razões porque nós não partimos para um técnico, foi algo que estudámos a 100% dedicado à associação portuguesa de séniores. Primeiro porque os nossos melhores atletas vivem todos no estrangeiro. Portanto, a característica do treinador da equipa tem de ser uma característica muito especial de conhecimento do jogo, de preparação de grandes competições para os grandes jogos, de agir naquele momento. Portanto, não me parece que me justificasse, nesta altura, estar com um projeto de total profissionalização do treinador da equipa de sénior, quando os atletas vivem em academias, em alguns dos melhores centros de treino da Europa e se preparam, têm um conhecimento altamente profissional. Achamos que a intervenção do treinador é pontual, é naquele momento, é durante aquela competição e na preparação para o mesmo. Tem de ser um homem de estudo, conhecedor do jogo, do bom relacionamento com os atletas e que os saiba cativar e, portanto, foi essa a aposta que fizemos. E, portanto, o futuro poderá passar por um conceito diferente, de facto, mas para já este é o caminho que nós achamos de ser melhor e, portanto, dentro também das potencialidades e da capacidade financeira da federação, é aquilo que achamos que a relação preço-qualidade, este é o melhor museu para trabalhar. Com o Guaping, é uma aposta que surge a um ano dos Jogos Olímpicos, onde vai terminar também o seu primeiro mandato. É uma aposta a pensar em exclusivo em melhorar o quinto lugar alcançado em Londres, 2012? Sim, a melhorar a performance dos atletas. Há várias etapas até chegarmos aos Jogos Olímpicos. Por meio de vamos ter um campeonato do mundo em Kuala Lumpur, no final de fevereiro, um campeonato com equipas, onde temos um ambicioso quinto lugar para defender. Reparo que uma das coisas que, desde o primeiro minuto, me cativou muito no senhor Conguping foi o facto de, perante uma equipa que era campeã da Europa e tinha conseguido o quinto lugar nos Jogos Olímpicos e o quinto lugar no último campeonato do mundo, a sua principal preocupação foi sempre o bem-estar dos atletas, o que é que seria necessário fazer para que os atletas estivessem bem e conseguissem render melhor, sem medo do desafio que lhe foi apresentado e também sem criar, sem pôr obstáculos de maior àquilo que, mas sempre defendendo o bem-estar dos atletas. E, portanto, o treinador, este é um momento de grande exigência, de grande responsabilidade, de um passado brilhante da equipa nacional e, portanto, quando o objetivo é melhorar, o objetivo é pegar numa equipa que é campeã da Europa, que tem o quinto lugar no campeonato do mundo, sendo a segunda equipa da Europa nesse Mundial, quinto lugar nos Jogos Olímpicos, sendo a segunda equipa da Europa nesses Jogos Olímpicos e ir à procura, tendo o número sete do mundo, o número oito, o número nove, quando o Kupinga pegou na seleção e ter três atletas, três atletas no top 30 ou top 40 e quatro no top 100 mundial, este é um momento de grande exigência, de grande trabalho e que foi aceito só com a perspetiva de o que é que podemos fazer para melhorar a performance dos atletas dentro da pequena interferência que nós temos, já repito, eles vivem em academias, vivem fora de Portugal, têm alguns dos melhores treinadores do mundo, alguns dos melhores parceiros de treino dos jogadores, atletas do mundo, portanto, a interferência tem de ser aceitada. Assertiva e bem focalizada no tempo e no momento e nós acreditamos que a nossa interferência como federação e o seu Kupinga como treinador poderá dar a pequena ajuda para aquilo que falta. Na elite nacional temos, como temos vindo aqui a referir, os motores da seleção nacional, Marcos Freitas que está em França, João Monteiro que também está em França, o Tiago Apelónia que está na Alemanha, há outros nomes, Diogo Schen, João Geraldo, a Fuiú no setor feminino, mas em relação aos três primeiros, se eles não tivessem efetivamente ido para fora, que motores poderiam eventualmente ser para a nossa seleção? Eu não tenho dúvida, eles quando saíram de Portugal já eram os melhores no país, portanto, ou estavam entre o lote de 4 ou 5 melhores do país, portanto, eu não tenho dúvida que eles seriam para a seleção nacional, fariam parte da seleção nacional, seriam os melhores atletas portugueses, mas não seriam dos melhores atletas do mundo, claramente que não seriam dos melhores atletas do mundo. Portanto, a decisão tomada por cada um deles e pelas suas famílias, pelos seus treinadores, pelos seus patrocinadores, foi uma decisão que ajuda o ténis de mesa e eu nesta questão, por muitos projetos que uma federação, que um clube, que uma associação tenha em relação a projetos desportivos. A verdade é que, eu repito, os motores e os protagonistas são os atletas e se eles não quiserem, por muito bem que se trabalhe noutros aspectos, se eles não quiserem, se não tiveram um espírito de sacrifício, se não tiverem dispostos a sacrificar-se e a deixar de lado muito das coisas, das boas coisas, dos bons momentos da vida, não é possível. Portanto, os atletas são verdadeiramente os protagonistas e o motor de tudo isto. Está no terceiro ano do seu mandato. O que é que a sua direção está a fazer para encontrar sucessores para estes nomes que temos vindo a falar? Pois, a história do desporto português, não há modalidades, com exceção eventualmente do hockey em patins, onde durante muitos anos fomos, anos e anos, fomos os reis e reis. Não há modalidade no nosso país, faça parte do programa olímpico, onde seja possível encontrar sucessores atrás de sucessores e encontrar gerações atrás de gerações de vencedores. Claramente, eu parece-me que a Federação Portuguesa de Tênis Mesa e o Tênis Mesa Português, com 3.500 praticantes de momento, não têm capacidade para gerar uma geração de ouro atrás de outra geração de ouro. E estes atletas, aliás, os próprios atletas saem de 3 núcleos diferentes de geração, portanto, o João Pedro Monteiro tem 32 anos, o Tiago Apolónia tem 30, vai fazer 30, tem 30 anos, o Marcos Fertes tem 27 e, portanto, saem de 3 grupos etários diferentes. Depois de seguida temos, no facto é que eu acredito que a Seleção Nacional de Sénior está preparada e está alimentada para os próximos 2 ciclos olímpicos com estes 3 atletas e ainda com o João Geraldo e com o Diogo Xen. O João Geraldo está no top 100 e, eventualmente, numa posição de ranking e com o Estatuto Internacional que estes 3 atletas não tinham à idade dele. E a seguir ainda vem o Diogo Xen, 2 anos mais novo, ou 1 ano mais novo, e com a capacidade também de ajudar a manter a seleção portuguesa no topo. Parece-me a mim que exigir ao Tênis Mesa Português que, passados 2, 3 anos, criasse uma nova geração de ouro com capacidade para nos pôr no topo do mundo, era ridículo e era impraticável. E, portanto, a nossa preocupação é, de facto, pensar na substituição desta equipa no fim dos próximos 2, 3 ciclos olímpicos. Quem os vai substituir e, nesse aspecto, manter o Tênis Mesa no topo do mundo. Parece-me que será mais sensato até para questões de prioridades de projeto económico, projeto financeiro. Viraram-me com poucas agulhas para uma geração que possa vir a substituir esta. Percebendo que, claramente, uma equipa de Tênis Mesa foi composta por 3 atletas. Nós temos 4 neste momento no topo do mundo, no topo 100 do mundo. Temos um quinto com capacidade para lá chegar, que é o Diogo Xen. E, portanto, que nos próximos 2, 3 ciclos olímpicos, a equipa Tênis Mesa de Portugal não vai fugir muito disto, destes 5 atletas, mas que será importante pensar na sua substituição. Sem saltar etapas e sem deixar pelo caminho aqueles que, neste momento, se afiguram como atletas de topo na seleção de júnias, na seleção de cadetes. Mas, realisticamente falando, penso que o Presidente da Federação e a sua direção Tênis Mesa, sejam ele qual for, terá de pensar no setor masculino o que fazer para substituir esta geração daqui a... quando esta geração naturalmente chegar ao fim do seu ciclo. Mas o que é certo é que, olhando para os escalões de formação, 4 seleções, cadetes e júniores, masculinos e femininos, temos apenas a seleção de cadetes masculinos a disputar a 1ª Divisão Europeia. As demais desceram à 2ª Divisão. Isto é um revés em relação ao histórico recente do Tênis de Mesa? Assume isso? Assumimos isso naturalmente, não é? Assumimos, percebemos e analisamos, fizemos uma análise interna de que, aliás, perspetivávamos que isso fiesse a acontecer. De qualquer maneira, há aqui duas questões. Uma coisa é falar do futuro e do valor dos atletas. Outra coisa, a questão também, é falar da conjuntura da competição e daquilo que acontece na competição. A equipa de júniores femininos é exatamente a mesma que disputou o campeonato de Europa em 2015, exatamente a mesma que disputou o campeonato de Europa em 2014 e que veio da 2ª Divisão, que começou a competição na 2ª Divisão, veio à 1ª Divisão e fez o 10º lugar. Na altura, ou à frente até da equipa de júniores masculinos, que englobava o Diogo Xen, que acabou por trazer também medalhas na prova individual. E a equipa de júniores femininos, nesta competição, acabou, e essa equipa de júniores femininos acabou também por gerar uns campeões da Europa, os primeiros campeões da Europa de júniores em Portugal, que foi um par feminino, Patrícia Maciel e Rita Fins, que foram campeões da Europa de júniores. Portanto, um campeonato da Europa, um ano mais tarde, com as mesmas atletas e um ano mais velho, a conjuntura da competição e da sua preparação fez com que a equipa acabasse novamente por descer à 2ª Divisão. Eu repito, há aqui duas questões, uma conjuntural, como resultado da própria competição em si, outra do que é o futuro e do que é o futuro das seleções nacionais. A equipa de júniores masculinos, por exemplo, começou na 2ª Divisão, subiu à 1ª Divisão e tem atletas, demonstra pelo menos um atleta, um ou dois atletas com capacidade de virem ajudar a manter Portugal no trilho do sucesso nas seleções mais jovens. Seja como for, em 3 anos de mandato, nem nos podemos pôr nos pinkers porque fomos campeões da Europa de júniores, nós como direção, falo, nós como direção, e assumirmos os louros desta vitória porque isto não nasceu de geração espontânea. Esta equipa já tinha feito medalha de bronze no Europeu 2011, já tinha os atletas no top 100, foi fruto, são de fruto, muitos anos de trabalho, muitos treinadores, algumas direções de federação, muito investimento, trabalho de muita gente. Mas também não podemos assumirmos como os verdadeiros e únicos culpados deste último campeonato da Europa de jovens, não ter sido o sucesso a que o tênis de mesa nos habitou nos últimos tempos. Era algo que internamente pensávamos que pudesse vir a acontecer, que não será alterado de um momento para o outro, mas que já demonstra e que já temos perspetivas de poder vir a ser alterado a curto prazo. Ainda recentemente foram disputadas duas grandes competições europeias na classe de sub-12, uma que é o Euro Mini Champs, que é quase que o Mini Camps. E com uma vitória portuguesa. Com uma vitória portuguesa. Primeira qualificação, o primeiro no Euro Mini Champs, houve dois atletas portugueses, um masculino e um feminino, que se qualificaram para o Mini Masters, que é o top 10, 12 dos atletas europeus de sub-12. O vencedor da prova masculina foi um atleta português, um mesatenista português, um jovem mesatenista português, o David Bessa, um dos talentos que nós acreditamos que poderá eventualmente no futuro, apesar de ser ainda muito jovem, tivemos também uma atleta feminina a Patrícia Santos, que acabou ficando no décimo lugar no Master do Minime, no Stiga Master do Minime. Agora, tudo isto é muito relativo, estamos a falar de meninos que estão no início da sua vida desportiva, com muita coisa para passar pela frente. Acredito que é por aqui que passará o futuro da ténis mesa, repito sabendo que a nível sénior, assim no nível sénior masculino, o futuro está praticamente salvaguardado e garantido. Estamos a cerca de um ano do próximo ato eleitoral. Esta distância está em condições de afirmar que vai ser novamente candidato? Um dos pontos do nosso trajeto tem sido o tratamento de relações com as federações internacionais, tanto a União Europeia Ténis de Mesa como a Federação Internacional Ténis de Mesa. Isso tem-nos permitido ser parceiros e ser considerados como parceiros credíveis nas organizações de grandes provas internacionais. Uma das grandes vitórias para a ténis mesa portuguesa, ultimamente, conseguida por esta direção da federação, é a organização do Campeonato Europa de Jovens em 2017. Algo a que nos atirámos e que nos candidatámos e é um evento que vai para além do nosso primeiro mandato, do meu primeiro mandato como presidente. Ou seja, quer ser presidente também nessa altura? Naturalmente que quando apresentei candidatura e quando nos candidatámos a organizar este evento, foi com a percepção de que temos de assumir a responsabilidade do mesmo e de todo o trabalho e de todos os encargos que isso vai trazer. E, portanto, naturalmente foi a pensar nisso que o fizemos e será com naturalidade que me apresentarei a ser candidato às próximas eleições da Federação Brasca de Ténis de Mesa. Portanto, a esta distância assume que quer continuar a fazer a caminhada. Deixa-me dizer-lhe que, enfim, eu vinha para aqui e pensei que esta pergunta vai naturalmente ser feita e pensava, mas há tanta coisa para acontecer antes, temos muitas provas internacionais nos Jogos Olímpicos, um campeonato muito, tanta coisa para fazer que eu não tenho dedicado muito tempo para esta questão, mas nunca será difícil pensar e tomar decisões para 2017 como nós o fizemos sem querer assumir as responsabilidades daquilo que fazemos. apresentarmos a candidatura e estaremos cá para materializar, para pôr em prática e para materializar, caso seja essa a vontade do Colégio Eleitoral e da Assembleia Geral da Associação Brasca de Ténis de Mesa, claro. Justamente. Quando começou esta caminhada, apresentou-se ao eleitorado dizendo que toda a direcção seria benévola. Neste momento é presidente profissional. O que é que mudou? Mudou o paradigma, mudou o perceber que há um momento que é chave neste meu projeto como presidente da Federação, que é uma Assembleia Geral, um congresso ordinário da União Europeia de Ténis de Mesa, em outubro de 2013, no Campeonato da Europa, que se colocou no Campeonato da Europa em Chevechat, na Áustria. E nesse dia eu já tinha tido conversas preliminares com a direcção da ITTU sobre a possibilidade de fazer aqui um Campeonato da Europa. E nesse dia, nesse congresso, nós formalizámos a nossa vontade, que depois nos obrigou mais tarde a fazer uma apresentação e a formalizar a candidatura. Rapidamente cheguei à conclusão que era... Não era possível. Não era possível organizar um Campeonato da Europa ou estar presente nos grandes eventos, ser como instituição aquilo que os nossos atletas são dos melhores da Europa e dos melhores do mundo, que não era possível fazê-lo com meia hora por dia, ou uma hora por dia, ou ir... Há que assumir a questão do profissionalismo. Para mim foi uma questão que tornou-se clara a partir desse momento e, portanto... Infelizmente o nosso tempo vai caminhando para o final, mas temos aqui um cartaz de excelência de provas internacionais. Novembro, o Open Internacional de Portugal para os Calões Jovens, Cadetes e Júniors. Depois, de 10 a 13 de dezembro em Odivelas, a final do World Tour e de 5 a 7 de fereiro em Gondomar, a Taça da Europa. Especialmente nestas duas, voltamos a ter aqui a Elite, designadamente os nossos melhores. Sim, claramente. O Open, rapidamente passando por todas elas, o Open Jovens de Portugal passou durante os últimos 3, 4 anos por um período de menos fulgor. Nós alterámos as características da prova, candidatámos-la no circuito mundial de Júniors, fizemos um upgrade das condições da prova e a verdade é que este ano temos 25 países inscritos, ou 26 países inscritos provenientes de 5 continentes. Portanto, é um grande... Vamos fazê-lo em colaboração com a Lollé, Cidade Europeia do Desporto. A prova de dezembro vai permitir ter em Portugal e cá alguns dos melhores metanistas do mundo, a equipa chinesa, eventualmente o Malong, campeão do mundo, e também os nossos 6 atletas, além do Trio Maravilha, do Marcos que jogará a prova individual, do João Pedro e do Tiaco que gerão a prova de par, do João Geraldo que jogará a competição de Sub-21, a Fuiu jogará a competição de Sénior aos Femeninos e a Chao Geni, que recentemente ganhou um Open de Sub-21 e que é número 2 da Europa em Sub-21, também jogará a prova de Sub-21. Esta é uma grande vitória, uma grande prova de um grande prestígio e de um grande espetáculo que vamos ter certamente em dezembro, em Lisboa, em Odivelas mais propriamente. E depois a Taça da Europa e o nosso tempo entretanto? A Taça da Europa, top 16, dos 16 melhores atletas masculinos e femininos em Gondomar em Fevereiro do próximo ano. Muito bem Pedro, foi um gosto, fica o convite para que as pessoas possam ver ténis de mesa ao mais alto nível, ao vivo, aqui nos nossos pavilhões. Muito obrigado pela sua presença e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. E assim na sala VIP hoje estivemos a falar de ténis de mesa, estive à conversa com o atual presidente federativo, que aqui confirmou que será de novo candidato ao próximo ato eleitoral, depois dos Jogos Olímpicos naturalmente, ele que também é ex-internacional da modalidade. Esta edição fica por aqui, até à próxima semana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto